A Bíblia diz ali no Gênesis, quando Noé e sua família desceram da arca, que enquanto a terra existir, sempre haverá chuva, haverá coleta, haverá semeadura, haverá vida. Então, sem água não há vida. Deus é maravilhoso. A humanidade, ela não sabe reconhecer os benefícios que o Senhor tem nos dado. Isso aqui é benefício. Chuva é benefício. Sem chuva não tem mantimento. Sem chuva não tem alimento, não tem nada. Água é vida. Então, eu só tenho que glorificar o meu Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é maravilhoso. Aqui a agorinha estava a 30 graus aqui em Anápolis. Agora a chuva chegou e já trouxe o refresco, trouxe o bálsamo. Ô glória a Deus! Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esta chuva maravilhosa que o Senhor tem derramado aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Papai. Tu és um Deus que tem cuidado de nós. Nós só temos a agradecer a Ti, meu Pai. Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és digno de toda honra e toda glória. Te louvamos por esta chuva maravilhosa, Senhor. A chuva traz vida. A chuva traz fartura. A chuva traz coleta de mantimento. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és digno, ó Deus, de toda honra e toda glória. Tu és digno, ó Deus, de toda adoração, meu Pai. Nós te louvamos, meu Pai. Te agradecemos. Olha lá, meus irmãos, em cima do telhado lá, a pombinha. Ela está lá agradecendo a Deus lá pela chuva. Olha lá, ó. Em cima do telhado da casa do vizinho lá. Ela está tomando uma chuvinha lá e agradecendo, ó. Olha que maravilha. Os pássaros, todo ser que respire, louve ao Senhor. Nós devemos de adorar o Senhor. Nós devemos de glorificar o Senhor. Você tem adorado a Deus hoje? Você já fez uma oração de agradecimento a Deus? Pela chuva, pelos cuidados que Ele tem te dado? É Ele que cuida de nós. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. A pombinha está lá em cima do telhado, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Asa branca. A pombinha, asa branca. Lá em cima do telhado, ó. Está lá agradecendo a Deus pela chuva, ó. Olha que coisa maravilhosa. Refrescou. Ela adorou essa chuva. Ela está glorificando ao Senhor. Que maravilha, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus.